Fala rapaziada do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra Se você clicou nesse link aqui desse vídeo, eu tenho certeza que você é um iniciante Ou então gosta muito da gente aqui, sempre está assistindo, então um abraço para todos vocês Mas esse vídeo é principalmente para iniciantes Como iniciar a criação de um trinca-ferro aí na sua casa? Vou fazer um vídeo muito rápido, mas que se você seguir essas dicas iniciais Você vai ter sucesso aí com o seu trinca-ferro Ganhou um trinca-ferro de um amigo, ganhou um trinca-ferro de um mansarrão Comprou o trinca-ferro de um criatório Negociou uma outra ave que você tinha e agora quer entrar no mundo do trinca-ferro Não sabe nada, vou ensinar algumas dicas aqui muito rápidas Se você quiser um animal avançado, tem outros vídeos aqui Mas esse vídeo vai ser rápido para você que começou a ter o seu trinca-ferro agora Beleza? Então, qual é o lance? Comprou o trinca-ferrinho, ganhou, fez alguma coisa, ele está com o trinca-ferrinho Primeira coisa, já joga essa gaiola que veio esse passarinho fora Isso eu estou falando para iniciantes Porque na maioria vem com a gaiola pequena, gaiola de passeio Deixa essa gaiola, não vai jogar fora, eu falei metaforicamente Mas gaiola de passeio não é para o seu trinca-ferro morar Arruma um voador aí de uns 1 metro, 1 metro e meio Já coloca esse passarinho nesse voador Beleza? Outra coisa, transição alimentar Se a pessoa que te passou esse passarinho Passou com ração de baixa qualidade Já esquece também Aquela ração cheia de girassol Corta Já para com isso Já arruma aí uma selecta estrusada natural Uma selecta SR240 Ou outra estrusada de boa qualidade aí Que algum amigo seu indicar Mas esquece essa ração cheia de girassol Ração cheia de corante, esquece Beleza? Faz a transição já Você vai ver que seu passarinho vai limpar o organismo dele aí Vai parar de cagar mole Vai parar com aquelas fezes fedorentas E conforme isso aí você vai ver o que vai acontecer com seu passarinho Penas mais bonitas Ossos mais fortes Muda de bico mais rápida Vai aprontar e vai começar a cantar mais rápido Outra coisa aí Se você é iniciante É iniciante de trinca-ferro Já pode também parar de querer Que as pessoas mais vêm falar comigo Iniciante Ah, comprei uma fêmea para você trinca-ferro Arrumei uma fêmea para o meu trinca-ferro Ah, minha fêmea Você vai tirar filhote? Não, né? Você quer que o trinca-ferro canta A maioria dos iniciantes quer que canta Ninguém que começou agora quer tirar filhote Não conheço um Então esquece fêmea Só para cantar em casa Deixa ele puro Deixa ele cantar para outro Se botar a fêmea ele vai travar Beleza? Já foram o que? Três dicas para iniciante aqui, né? Outra coisa Alimentação é o primeiro fator que você tem que aprender Assiste um vídeo aqui no canal que o título é Trinca-ferro Qual a alimentação ideal para o seu trinca-ferro? Qual a alimentação ideal para o seu trinca-ferro? Vídeo ou aula completa Esse vídeo é top Tem um cardápio lá para você Quarta Quinta coisa agora que você tem que fazer Está na temporada Vai dar um up no passarinho? Ajuda o canal também Adquira a vitamina do campeão Através do WhatsApp 27997651944 Manda o WhatsApp nesse número aí Que eu vou te mandar o link do vídeo Dos benefícios da vitamina do campeão E também como que compre tudo nesse número 27997651944 Sexta dica aí para iniciante também Tá? Em puleiração do voador Já que você tirou a gaiola Que foi a dica número um Né? Em puleiração Tira os puleiros retos Aqueles puleiros retos brancos que vem Na loja Joga fora Compra Puleiro Compra não Arruma aí de graça No meio do mato É sem mimir o canal, rapaziada Puleiro de árvore Eu uso puleiro Né? De galho de goiaba Beleza? Coloca aí de qualquer jeito Retorcido mesmo Que o passarinho se amarra Tá? O sétimo passo aí Começou agora com o seu trinca Não puxa para outro Tá? Deixa ele abrir aí Fazer o prego dele na casa Na sua casa Deixa ele uns 15, 20 dias aí Para abrir canto na sua casa Beleza? Depois que ele fizer o preguinho dele Começa a puxar para outro Faz manejo do intruso É aí que você vai Você vai escolher aí Tá? Mas pegou o trincaferro Já leva para amanhã Para cantar Se não for um fenômeno Se não for um tarimbado E nós estamos falando De passarinho De iniciante Geralmente não é Né? Se for Show de bola Agora se for um passarinho De início Faz o que papai Está falando aqui Que a manejo Que não arranha Cola no canal do Peçanha Oitavo aí Oitava Oitava Dica Oitava Dica Para você Que é iniciante Tira o seu passarinho De local Que tem muita luminosidade À noite Tá? Muitos iniciantes Estragam seus pássaros Né? Por não saber onde colocar Esse passarinho Trincaferro Deu cinco e meia Deu cinco e meia da tarde Seis horas Já tem que estar No local escuro Ele tem que seguir A natureza Acorda cinco e meia da manhã E dorme cinco e meia da tarde Assim seu passarinho Vai ter aquele tempo Que é necessário De descanso Né? Para sua ave Para ela estar Fazendo Aquela reposição De tudo aquilo de energia Que ela perdeu Durante o dia Outro fator também Que isso ajuda O seu passarinho A não ficar cantando À noite Passarinho Não tem que cantar À noite não Rapaziada Tem iniciantes Que manda mensagem Para mim Fala assim Pô, meu passarinho É top Dez horas da noite Ele está cantando Já fico com dó do cara Já vou lá E dou a moral Eu falo Mano, é ruim Isso não presta Tá? Essa é Isso é uma mania Que tem que ser tirada Nono Nona Nona Dica Para iniciante De trincaferro Tá? Para você ter sucesso Seu trincaferro Dê constância A esse trinca Se você trabalha De segunda a sexta Tira um dia da semana Para passear Com esse passarinho Tira um dia da semana Para puxar esse passarinho Tira um dia da semana Na sua folga Para você mexer Com esse passarinho Para você conversar Com esse passarinho Para botar banho de sol O certo é todo dia Mas se não tem como Que trabalha muito Tira um dia da semana Dê constância Para esse passarinho Rotina para esse passarinho Eles gostam muito Tá? E a décima dica aí São dez dicas Cinco mais cinco Eu também estou segurando Aqui o celular Dez dicas Para você que é iniciante Não Pense que o passarinho É ruim Porque você pegou cantando E ele foi para a sua casa E parou E você quer desfazer rolo Primeiro Que isso não é nem papo de homem Desfazer o que já foi conversado Muita gente Fala Ah, eu peguei um passarinho Semana passada Trouxe para casa Não cantou Eu mandei para o cara de volta Esquece Isso não é papo de homem não O papo tem que ser reto Comprou Segura as ondas Show de bola Mas o que acontece muito É que quando o passarinho Troca de casa Iniciante Você que não sabe disso Já deixe seu like Se inscreva no canal agora Tá? E ativa o sininho É de graça Levou o passarinho Para a sua casa Muitas vezes Muitos passarinhos Quando troca de dono Troca de casa Ele estranha o ambiente Então ele dá aquela travada Ele dá aquela segurada No ímpimo dele ali Tá? Ele pode estar cantando muito Cara Nada de que 15 dias 20 dias de manejo Não vai fazer Não vai resolver Rapidinho Ele vai voltar A cantar na sua casa Vai cantar com você Vai voltar a cantar Vai começar a cantar com você E se você viu mesmo Que o passarinho Era fenômeno Estava cantando e tal Cantando para outra e tudo Levou para a sua casa Parou Pode ser que ele vai cantar com você Tá? Então tem que ter um pouquinho De paciência Beleza? Vídeo aqui Você se prolongou 8 minutos de vídeo Eu pensei que ia ser Um pouquinho mais rápido Mas Mesmo assim Eu tenho certeza Que essas 10 dicas Tá enumerada para vocês aí Do 1 ao 10 10 dicas para você Que é iniciante Sou aqui no canal Mundo dos Trinca Canta e Fibro Então deixa o likeão Tá? A sua curtida é muito importante Para a gente Se inscreva no canal Rapaziada Peço você na humildade aí Para se inscrever no canal Para a gente estar batendo Nosso 100 mil inscritos Valeu Tamo junto Mundo dos Trinca Canta e Fibro Quer manejo que não arranha Cola no canal do Peçanha Valeu